E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, como apostar, onde assistir, qual é a melhor casa pra poder utilizar nessa competição e algumas dicas de apostas pra vocês, beleza? Beleza? Pra quem não sabe, eu me chamo Sérgio Freitas, já tenho aí mais de 6 anos, indo pro 7º ano de apostas esportivas, inclusive esse é o 4º ano que eu vou cobrir a Copinha, então são 4 anos de experiência nessa competição, experiência nas competições de base, então fica comigo até o final do vídeo pra que você possa entender melhor sobre o assunto, beleza? Mas antes já vai deixando o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, esse canal aqui é o canal do PodBet, um canal que eu criei, né, o canal do Sérgio Freitas também, porque eu trago conteúdos e existe o podcast que vocês podem assistir os conteúdos, os programas inteiros e os cortes também por aqui, beleza? Então vamos lá, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, ela dá início dia 2 de janeiro de 2023 e ela se encerra no dia 25, aniversário da cidade de São Paulo, inclusive eu tive a oportunidade de assistir a final de 2020 que foi internacional contra Grêmio lá no Pacaembu e eu acho que foi essa única final que eu assisti de Copinha, mas eu já cobri várias vezes a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é uma competição de base, né, a maior competição de base do mundo, inclusive, de vez em quando alguns times de fora acabam entrando mais, que são muitas equipes brasileiras, times de expressão, times sem tanto investimento, então tem muita coisa errada nas casas de apostas que você consegue aproveitar, uma pena que os limites são baixos, então por mais que você veja um erro, você não pode compartilhar com muita gente, você não pode colocar muito dinheiro, porque as odds são sensíveis e aí logo logo o mercado ajusta esse erro e torna a odds justa, então o que você precisa saber é que se você é de algum estado e tem algum time do seu estado que vai jogar, então foca, preste atenção nesse time, nesse grupo, porque provavelmente você vai se sobressair em relação às casas de apostas, que na maioria das vezes, por mais que tenha uma equipe de scouts, informantes e oddmakers, mas sempre passa uma informação a outra, que geralmente é informação de bastidor, então é a primeira dica que eu deixo pra vocês, Copa São Paulo é uma competição de informação, não é uma competição de estatística, beleza? então fique sabendo disso, a partir do momento que você souber informações relevantes, aproveita, se possível compartilha com alguém, mas aproveita primeiramente antes de compartilhar, porque senão as odds vão se ajustar então esse é o primeiro ponto, segundo ponto, a Copa São Paulo geralmente é transmitida todos os jogos, então você tem que procurar saber se vai passar na Sport TV, na Globo, na internet, se vai ter a transmissão gratuita pra que você possa assistir a partida e aí, né, sabendo no live é o diferencial, porque você já tem uma informação prévia do jogo e aí você tá assistindo o live, tá fazendo sua leitura de jogo, tá vendo a postura das equipes, aí é aquela informação prévia, que na maioria das vezes, às vezes chega pra você uma informação que pode não ser verdadeira, rola muito fake news, assim, nesse sentido, de que as pessoas compartilham informações que são falsas então, no live é muito bom pra apostar na Copinha, porque você tá vendo o que realmente tá acontecendo ali então a segunda dica que eu deixo pra vocês, além das informações, utilize muito o live até porque no live também, vendo o jogo, os limites são maiores, viu, você consegue colocar mais dinheiro as odds aguentam mais e, por último, não menos importante, saiba que por mais que você tenha uma equipe tradicional por mais que você tenha uma equipe de nome, nem sempre essa equipe corresponde no campeonato então, tem equipes que são menores que acabam crescendo dentro da competição e são surpresas e estão aí as oportunidades não fica só prestando atenção no jogo do São Paulo, no jogo do Flamengo, no jogo do Corinthians ou no Fluminense, não preste atenção também em equipes de expressão, de menos expressão em equipes que estão que tem potencial pra chegar longe que não tem um peso da camisa tão grande porque essas equipes são onde o mercado erra muito e você consegue pegar boas odds então, essa é a terceira dica que eu deixo pra vocês, beleza? qual é o melhor caso pra apostar na copinha? tem duas, né? antigamente a gente só tinha uma opção que era a Bet365 mas agora surgiu a Betano então a Betano é uma ótima opção também pra você apostar na copinha é uma casa de aposto que traz boa parte dos jogos é uma casa de aposto que traz no live então, abre sua conta na Betano vou deixar o link aqui na descrição se você ainda não tem conta tem bônus de depósito no seu primeiro depósito você consegue pegar um bônus legal apesar da casa que utilizar ser a 1-8-8-bet a 1-8-8-bet ela acaba não trazendo todos os jogos é uma alternativa caso você queira trabalhar no mercado asiático em handicaps mas saiba que não vão ser 100% dos jogos que a 1-8-8-bet vai trazer pra você então, se você tiver conta por exemplo, na 1-8-8-bet e na Betano fica perfeito pra você trabalhar porque assim você consegue ter odds melhores na 1-8-8-bet uma casa mais profissional e jogos maiores opções de jogos na Betano e maiores opções de mercado também então, qualquer dúvida que você tiver sobre como apostar na copinha deixa nesse vídeo aqui que eu vou estar ajudando vocês aí nos próximos vídeos quem sabe uma dúvida não se torna um vídeo que possa ajudar outras pessoas também como eu falei, o link da Betano está na descrição tamo junto e até o próximo vídeo do canal